Presidente, Senhora Ministra da Justiça, Senhores Secretários de Estado, Adjunta e da Justiça, caros colegas, eu queria começar por cumprimentar de forma muito especial a Senhora Ministra e a Senhora Secretária de Estado por esta primeira audição na Primeira Comissão e dirijo à Senhora Ministra as minhas primeiras palavras porque todos sabemos que tem uma história de vida ligada à magistratura do Ministério Público, que a honra naturalmente e que dignifica todos os que, direta ou indiretamente, coabitaram e coabitam com o sistema de justiça. Foi 30 anos ou mais magistrada do Ministério Público com funções de relevo e com desempenho reconhecido e por isso a felicito e naturalmente lhe agradeço, como deputado, os contributos que ao longo deste percurso foi dando para melhorar o funcionamento do setor. Mas a verdade é que desde há dois meses se abriu um novo capítulo na sua vida, iniciou um novo ciclo, abraçou um projeto, que não é um projeto judiciário, apenas é um projeto de vida novo. E, portanto, tem responsabilidades diferentes, responsabilidades acrescidas, saltou de um segmento do mundo judiciário para um mundo muito maior, com outra dimensão, com outras implicações e com outra necessidade de resposta a várias questões. E por isso, Senhora Ministra, para além do relatório de avaliação que fez, e bem, daquilo que se passa na justiça, incidindo muito mais no diagnóstico do que na terapia, perguntar-lhe, em traços gerais, porque é a primeira vez que está na Comissão e porque tem ainda um futuro pela frente no seu mandato, que linhas programáticas, que ideias para a justiça e que estratégia para o setor é que tem. É que, até agora, aos costumes, como se diz nos tribunais e na justiça, a Senhora Ministra disse pouco. Não é que não tenha dito nada, já disse alguma coisa, mas disse pouco. Mas é hora de mostrar o que vem e de falar do futuro. Poderá argumentar que dois meses é muito pouco para se falar de algo, ou para se fazer algo de muito exigente e muito sério e muito sólido. Eu lembro, não é para fazer comparações, mas eu lembro que o anterior Governo, em dois meses, reviu a complexa lei da arbitragem, em apenas dois meses, o que significa apenas que dois meses é pouco tempo, mas é algum tempo para se mostrar algum trabalho. Agora tenho aqui três grupos de questões que eu queria colocar à Senhora Ministra. Foi ontem publicado o anúncio da abertura de 126 vagas para magistrados, entre magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e juízes dos tribunais administrativos e fiscais, penso que com maior incidência nestes tribunais. Eu quero dizer-lhe que nós registramos a medida, até porque entre maio de 2012 e fevereiro de 2014, o anterior Governo recortou 160 magistrados em dois anos. Na altura parece que era mais ou menos transversal a ideia de que havia necessidade, ou pelo menos não havia suficiência de magistrados e, portanto, era necessário recortar mais. E, portanto, justificou-se na altura, claramente, o concurso e o reforço das magistraturas. Mas agora, e sem querer duvidar, não é isso que está em causa, da premência da medida, a Senhora Ministra também já tocou no assunto, temos a CEPES, que é a Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, a dizer que Portugal é dos países que mais magistrados têm por 100 mil habitantes. Eu sei que não podemos comparar coisas incomparáveis, mas podemos comparar a dimensão do nosso país com outros países de igual dimensão e que têm muito menos juízes. Mas se isto vale o que vale, eu não sei se a Senhora Ministra, quando decidiu recortar ou iniciar o recortamento de mais magistrados, pensou num pormenor que me parece que é relevante. Na recente alteração do CPTA, escreveu-se que os tribunais coletivos, na maioria dos casos, passariam a funcionar como tribunais singulares. O que significa que, dos três juízes que compunham o coletivo, há dois juízes que ficaram, digamos assim, libertos para o exercício de outras funções. Eu não sei se a Senhora Ministra pensou neste pormenor. Naturalmente que os senhores juízes dos tribunais administrativos têm muito o que fazer, mas há aqui, digamos, hoje uma margem maior para trabalhar nos tribunais administrativos exatamente por causa dessa concreta medida. Depois, eu não sei se está verdadeiramente pensado ou não, o Senhor Ministro também o disse ontem na abertura, no discurso de tomada de posse do novo Diretor de Reinserção, Diretor-Geral de Reinserção e de Serviços Prisionais, mas não sei se pensou verdadeiramente, ou se as contas estão feitas, claro que pensou, no impacto orçamental que têm estas contratações. A Senhora Ministra disse que o impacto é neutro porque há uma compensação com os juízes que se vão aposentar. E a pergunta objetiva e concreta que lhe faço é esta, quantos juízes se vão aposentar em 2016? Para nós sabermos se esse impacto é neutro ou não é, e se há uma correspondência entre o valor das remunerações de quem sai e o valor das remunerações de quem entra. Segunda questão. A segunda questão tem a ver com a sobrelotação das prisões. E aqui, Senhora Ministra, também já hoje aflorou o tema, mas ontem a Senhora Ministra disse, hoje voltou a repeti-lo, que a sobrelotação das prisões exige medidas que permitam a desaceleração da taxa de encarceramento e apontou também como necessárias medidas relacionadas com a prisão por dias livres, pena de prisão em semi-detenção e penas de curta duração. Eu quero dizer-lhe, Senhora Ministra, que não estão em causa as medidas e a assertividade delas. Não está isso em causa. Mas, desculpe que lhe diga que eu acho que a Senhora Ministra, neste aspecto, está com o corpo no Ministério e com a cabeça na magistratura. Mas não é na magistratura do Ministério Público, é na magistratura judicial. Por uma razão. É a nossa opinião. É que estas aflorações, das duas uma, ou afrontam o princípio da separação de poderes, porque não é o Governo que vai dizer o que é que os magistrados judiciais devem fazer quando têm que aplicar uma pena criminal. Não é o Governo que vai dizer se é pelo regime de prisão por dias livres e se é detenção, é ou não é de semi-detenção, e se as penas são de curta duração. Isso é matéria exclusivamente jurisdicional e afronta claramente o princípio da reserva dos juízes e da independência e da autonomia da magistratura judicial. Se não entendemos as coisas assim, se não entendemos as coisas assim, então só podemos concluir outra coisa. é que há aqui uma crítica muito direta e frontal aos senhores juízes que, pelos juízes, são autores de penas muito severas e são os homens do encarceramento. Das duas uma. Tem que explicar isso, Sra. Ministra. Ou há violação no princípio da separação de poderes, que é ancestral já, ou há uma crítica direta à atuação dos senhores juízes. Eu queria terminar com a questão que também ocupa do mapa judiciário. A Sra. Ministra disse que, relativamente ao mapa judiciário, que se nota, e por aquilo que já viu, algum afastamento da justiça especializada dos cidadãos, curiosamente não falou na mais-valia e nos resultados positivos da especialização nas sedes das instâncias centrais. Porque há relatos, e eu falo-lhe concretamente, dos relatórios anuais que foram feitos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, da Comarca de Lisboa Norte, da Comarca... Todos são unânimes em dizer que o mapa judiciário conseguiu recuperar pendências acumuladas nos diferentes núcleos e jurisdições. Um efeito positivo do mapa judiciário e da especialização. A Sra. Ministra fala do lado negativo, aquele que tem que ser afinado, e não temos dúvidas de que há sempre questões que têm que ser melhoradas, e isso aí devemos valorizar e devemos apoiar. Mas, Sra. Ministra, permita-me apenas que rapidamente faça aqui, não intriga, mas história, porque é importante fazer história nestas coisas. Lembrar-se-á seguramente que o Governo do Sr. Engenheiro Sócrates tinha um estudo que apontava para um encerramento de 49 tribunais. Um estudo que apontava para esse encerramento, aliás, de uma comissão que era presidida pelo Dr. João Correia, que era nem mais nem menos Secretário de Estado da Justiça, do Engenheiro José Sócrates. Caiu o Engenheiro José Sócrates e emergiu o Dr. António José Seguro, que logo assegurou, com um grande estrondo, que abriria todos os tribunais encerrados. Mas depois caiu o Dr. António José Seguro e emergiu o Dr. António Costa, e com ele também aquele discurso, é o discurso da plasticina, que se molda mais ou menos às circunstâncias de cada momento e à agenda partidária que o atual Primeiro-Ministro foi tendo. Isto porque, isto porque, isto porque, são factos, Sr. Deputado. Veja, em 8 de 1 de 2015, o Sr. Dr. António Costa, hoje Primeiro-Ministro, defendeu apenas o pouco chinho. O que é que dizia? Dizia que era preciso avaliar a reforma do mapa que permitisse restabelecer a paz na comunidade. Assim como esta frase, parece que haveria alguma rebelião, alguma rilha na comunidade. Portanto, era só uma avaliação da reforma. Um mês depois, em 28 de 2 de 2015, fez algum avanço e defendeu um novo olhar que permita que em todas as sedes de Conselho se façam julgamentos. No início de Agosto de 2015, sete meses depois, vá lá, não mudou de opinião e no programa eleitoral repetiu o mesmo propósito. Ou seja, de fazer julgamentos em cada sede de Conselho. Mas depois, na campanha eleitoral que andou a fazer pelo interior do país, já disse claramente que iria abrir tribunais. Em vários sítios. E até, no dia 31 de 8 de 2015, o Altarca de Rezende vem dizer que o seu camarada António Costa, palavras dele, que o seu camarada António Costa iria reabrir o seu tribunal. Em dezembro de 2015, a Sra. Ministra, no plenário, mais cautelosa, mais prudente, e felicita-se também por isso, fala na revisitação do mapa judiciário. Sra. Ministra, já reuniu com os Conselhos, já recolheu deles alguns contributos, já sabemos que também já reuniu com autarcas de vários municípios. de municípios. Então, concretamente, veja, por favor, se hoje pode tranquilizar os operadores judiciários e o país da justiça respondendo a estas questões. O que pensa, afinal, o Governo e o PS sobre o mapa judiciário? O que é isto da revisitação do mapa judiciário? Vai ou não vai, concretamente, esta é a pergunta, reabrir tribunais? Quais é que vai reabrir? Com competências genéricas ou com competências especializadas? Defende, concretamente, o que se prevê no programa, por exemplo, do Partido Comunista Português, que prevê a instalação de um tribunal de competência genérica em cada Conselho, mesmo naqueles que não têm tribunal. Naqueles Conselhos em que não há tribunal, o Governo vai instalar um tribunal ou não? E já agora, estes tribunais são aqueles tribunais que existem apenas numa sala com uma Câmara de Televisão, com um aparelho de videoconferência, onde se ouve uma pessoa ou são tribunais que funcionam diariamente, onde há processos, onde há secretárias, onde há funcionários judiciais, onde há magistrados ou é outro tipo de tribunal qualquer. Senhora Ministra, são estas questões que eu gostaria que respondesse. Sei que o vai responder com frontalidade e com verdade, como aliás fez e muito bem depois do Sr. Deputado Jorge Lacão no plenário, no último plenário, ter dito sobre o debate sobre o Estado da Justiça, ter acusado de que o Ministério da Justiça não tinha as estatísticas sobre a Justiça e a Sra. Ministra logo no dia a seguir desmentindo aquilo que foi dito veio dizer que de facto as estatísticas existiam como de facto existiam e também por aí, Sra. Ministra, podemos confiar naquilo que nos vai aqui dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Peixoto.